E aí pessoal, beleza? Emerson BR aqui, hoje eu trago para vocês um review do headset A40 da Astro, essas duas belezinhas que estão aqui comigo. Esse headset promete aí uma experiência 7.1 de cinema, mas espera aí, será mesmo que é possível ter uma experiência de cinema com fone de ouvido? Isso é o que eu vou descobrir. Bom, antes de entrar em mais detalhes técnicos sobre esse headset, eu vou falar um pouco para vocês das características visuais desse fone de ouvido. Então ele tem umas características muito bacanas, algo que eu ainda não tinha visto em outros fones de ouvido. Realmente a linha Astro, a categoria Premium e o A40 realmente faz jus a essa característica. Então um detalhe bem interessante, eu não sei você aí qual lado que você gosta de utilizar o microfone, seja do lado direito ou do lado esquerdo, mas a maioria dos headsets aí do mercado, normalmente você só pode utilizar o microfone em um dos lados, você não tem as duas opções. E no A40 é possível você utilizar nas duas opções, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então nós conseguimos aqui remover o microfone, então aqui nós temos as capinhas nas laterais do fone, é possível remover, é muito simples de remover, inclusive é imantado, tem uns detalhezinhos aqui, que deixa ele bem fixo. Inclusive você pode comprar essas capinhas à parte, umas com umas texturas um pouco diferentes, enfim, dá aquela customizada aí no seu headset. Então você pode trocar a capinha de lado, detalhe aqui ó, uma capinha tem uma furaçãozinho e a outra capinha não tem. Então nós estávamos utilizando o microfone do lado direito aqui, né, olhando aqui o lado direito, então nós vamos inverter, vamos colocar agora do lado esquerdo. Então, colocou a capinha, vocês ouviram o cliquezinho aí, né, só colocar o microfone, pressionando, pronto. O microfone já está do outro lado. Outro detalhe bem legal, que, meu, tem headset que é bem chato de tirar, até mesmo para você fazer uma limpeza, enfim, são as almofadas, né. Nesse caso aqui, ela só vem com a opção, que é de tecido, né, e fica bem confortável e é muito fácil de remover. Então vocês estão vendo aqui essa linguinha, né, é onde você vai utilizar para conseguir remover. E na parte interna, vocês percebem que tem aí quatro ímãs, né, que fazem com que ele fique fixo. Então essa aqui é a parte interna do headset, o driver está lá dentro, né, aqui tem mais as quatro pontinhas de ímã para que fique aí aqui a espuminha, tá. Então aqui em cima também no arco, onde vai estar encostando na sua cabeça, também tem uma espuminha, isso também ajuda na questão do conforto, tá. O arco é um pouquinho flexível, aqui temos a logomarca da Aço, né, um detalhezinho bem bonito. E também para você aí que quer ajustar conforme o tamanho da sua cabeça, você também pode estar ajustando aqui, colocando um pouquinho mais para baixo ou colocando um pouquinho mais para cima. Bom, nós temos aqui no headset uma conexão muito parecida com a P2, né, e na verdade usa uma conexão TRRRS. Então, tipo, tem muito pino, é mais do que o P3, né, um celular comum que você já deve ter visto aí. Então você vai utilizar essa conexão aqui para encaixar nesse conector, e a outra ponta você pode utilizar diretamente, por exemplo, no seu computador, ou então você vai utilizar um recurso que vem no Aço A40, que é o Mix Amp, que é esse cara aqui, que vai permitir com que você tenha uma qualidade sonora absurda, e é esse cara que faz com que você tenha aí uma experiência de cinema, né. Então, utilizando a conexão óptica, né, talvez para você seja uma novidade, porque é difícil a gente ver um headset que utiliza a conexão óptica, que é a verdadeira conexão digital de som, que vai te entregar uma qualidade de som muito boa, né. A taxa de dados que a conexão digital entrega é muito maior do que a analógica, além de não ter problemas com interferência, aqueles zumbidozinhos, aqueles ruídos, que normalmente a gente acaba percebendo muito em uma conexão analógica, tá. Então, o Mix Amp aqui permite com que você possa regular o volume, né, utilizando esse botão maior, e nesse botão aqui mais embaixo, você pode alternar entre a opção Game e a opção Voice, ou seja, você pode alternar entre uma experiência ali mais imersiva do jogo, ou para conversação. Então, se você estiver numa LAN ali com vários amigos que utilizam o Astro, você pode interligar uma Mix Amp na outra, né, com que isso permite com que você possa conversar com seus amigos ali, cada um utilizando o seu fone de ouvido, você tendo uma experiência de jogo, né, ouvindo o som da qualidade do jogo com o fone de ouvido, e ao mesmo tempo conseguindo conversar aí com seus amigos, isso no caso em LAN. Só para deixar claro, a conexão óptica é a mais indicada para você estar utilizando aqui o Astro A40, e para ter a melhor qualidade sonora possível, né. Uma segunda opção também, caso você, sua placa-mãe não tenha uma conexão óptica, ou você não tenha uma placa de som que tenha uma saída óptica, você pode estar utilizando aqui a conexão USB, o cabo ele acompanha, né, com o Astro A40, é um cabo bem extenso, por sinal, então você não vai ter que deixar ali o Mix Amp muito próximo, né, porque o cabo é curto, mas para que você tenha uma melhor imersão, melhor qualidade sonora, seria na saída óptica. E mesmo assim, se você não tiver uma porta USB, que eu acho muito difícil não ter saída USB sobrando aí na sua placa-mãe, você pode utilizar a conexão P2, mas você não vai ter assim, aquela qualidade que você teria com a saída digital. E aqui nós temos um botão que lembra muito o equalizador, né, o equalizador, e na verdade é isso mesmo, pressionando você consegue alternar entre os perfis que já tem existente aqui no Mix Amp, e aí colocar uma opção que mais te agrade. E respondendo a pergunta do início do vídeo, se é possível ter uma experiência sonora de cinema, sim, é possível, é possível, mas emulado. Basicamente no cinema você vai ter ali todas as sete caixas, né, físicas, então você vai ter toda aquela imersão, né, daquele som, da onde tá vindo e tudo mais. No headset aqui também você vai ter uma experiência muito semelhante, você vai ter essa noção, é uma experiência muito legal, inclusive para quem joga, né, o jogo de tiro, por exemplo, no PUBG quando eu tô jogando, meu, eu tomo um susto, porque tipo, dá para você ver os passos, dá aquela direção exata, então você já, meu, que você já vira para o lado, mirando assim, quase já atirando, já só de ouvir o som, então é uma experiência muito bacana, e com o A40 aqui, você vai se divertir bastante, e cuidado para não tomar uns sustos aí, porque eu pelo menos tomo bastante. A grande sacada desse produto, além de ele ter essa bela construção, e essas características bem bacanas, é o Mix Amp, esse cara aqui que é o que dá vida para esse headset, ele realmente amplifica muito bem o som, você vai ter uma qualidade sonora muito melhor, do que você já está acostumado a ouvir por aí, né, então você vai ter um grave bacana, um agudo, um médio, enfim, esse Mix Amp realmente deixa o som muito melhor, tá? E quando você estiver jogando ali, aquele FIFA, quiser ouvir uma música simultaneamente, ele tem uma entrada auxiliar aqui, onde você pode colocar qualquer dispositivo que esteja emitindo som, né, e você pode ouvir, né, essa musiquinha, digamos que você vai conectar ali, algo que esteja emitindo uma música, dentro do seu jogo, utilizando o headset, ouvindo ao mesmo tempo o som do jogo, a musiquinha, e também conversando aí, com seus amigos através do microfone. Bom, pessoal, então esse foi o review de hoje, enquanto você deixa aquele like, eu vou curtindo aqui mais o A40, realmente gostei bastante desse headset, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos daqui para frente, e eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.